o homem é oito oito quatro três cinco sete três nove não sei o telefone margarita oito oito quatro três cinco sete três nove eu vou comprar e quando chegou em são paulo que essa mulher cismou comigo disse que o meu senhor na casa de magalha era tão bem cuidada e aqui ninguém cuida bem de mim e lá é a filha dela também? é a filha dela também mas é por causa que as caras falam assim minha mãe a senhora quer a sua casa? quer a sua mãe? quer a sua mamãe? todas as caras perguntam se ela quiser minha mãe quer um mingau? ela quer a senhora quer uma polencinha polencinha é um mingauzinho que a gente faz assim do jeito que a gente quer e não precisa botar nem muito sal nem muito leite uma coisa doidinha a gente pode ter uma doença quer? ela é doente? é, tá doente quer um leitinho aí eu ficava com tudo tinha uma coisa pra ela comigo então acho que a menina só dava comidinha ela me disse que sim ela só ficava repetindo na minha casa e não era bem sentada ela vem quando? Deus sabe tá lá internada lá pra ver se Deus foi ela tá lá internada? não tá internada ô menina saca oi 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 Tu quer fazer? Ai, não, eu queria só assim juntar. Fazer um bolinho pra ser uma senhora. Agora tu vai estar refusando nesses copinhos, não, né? É. É. Tem ela com os copinhos do meu lado. Tem bolo em pé. Tem bolo em pé. Tem bolo em pé. É. Tem bolo em pé. Agora a prato, meu. Eu tenho 100. Olha esse prato bonitinho. É. Só tenho prato. Sabe porra que a Sara comprou o treinamento dela. Eu vou, mas a gente não vai fazer um bolinho só. Tem que fazer uma rodinha. Aí a Sara me deu, repara. Foi assim. A Sara chegou. Quanto tempo? Acho que é vinte. Cinco. É, assim? É. Aí comprou esses pratinhos pro treinamento dela. Mas só que o negócio foi jantar. Aí lá a igreja italiana, comeceu tudo pra ela. Copo com as taças. As taças lindas. Os pratinhos tudo iguais. Entendeu? Era aqui, né? Então eu vou lhe dar os pratos iguais. Pode pegar tudo pra você. Aí aqui tem 100 pratos. Hum. Tem aqui, ó. Mas como já tem o prato. É. Não é. Agora o problema não é nada. Aí ele me pareceu. Mas a gente tem que comprar um presente caro. Aqui. 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 A gente me deu. Tá vendo? Eu nem lembrava esses dias. Repara que a igreja precisou. Eu falei. Ah, não tem não. Mas eu tinha. É porque era pro aniversário. Eu falei assim. Eu não lembrava. Eu não lembrava. Porque era pro aniversário. Viu? Eu não lembrava não. Olha. Olha. Tudo é pra comer assim, mavó. Copinho. É. É. Colher. Aqui. A gente faz ó. Faz um docinho ó. Bota aqui dentro. Bota a colherzinha. Um docinho. E a colherzinha vai comer o bolo. Meu Deus. Vai dar fim de bolo. Daqui. Olha o canto. Olha o canto. Olha o canto. Olha o canto. Meu Deus. Que bom. Ai. Guarda. Revolution. Não me diga Deus. Rita. Rita. O vestido tava novo. Todo mundo. pesticides. O que fez esse bordado tão bonito. Bordado. Essa aqui é um bordado lindo. Falei. Olha o amigo da minha. Ai. Que vestido lindo. Ela diz. O pessoal falou que engordei. Eu não engordei não. O vestido entrou. Que parecia que. Não. Me enveneceu. Ela diz que eu era magrinha. Um corpo de violão. Eu diz. Cadê o violão? Que eu nunca vi A bondona Aí esse copinho lá aqui Aí bota um docinho de leite Só tem esse Mas compra lá Mas teve muito copinho Porque ela deu Doce de leite Qualquer coisa Eu nunca vi Tinha um bolo Ela não dava Um pedaço de bolo não Era um negócio de bolo Minha barriga cheia Eu queria comer esse bolo Carvino 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 Desceu Aí eu falei assim Vou tomar o seu beijo E vou largar o bolo Para comer desse bolo Aqui é nosso Não Nossa nada Corrida Sim Aqui Tem tudo aqui Tá vendo aqui Cadê? Não tem telefone A dona menina faz Isso Mas é Não 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 Eu falei Eu falei De me pegar Lá 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 Não É Cabe roubando O negócio E sim Aquelaaguirinha Já vê Mas tu vai fazer Viu Não Eu cheguei Eu Eu vou fazer tanto na que a gente tem pra ele, já se não faz, você nem sabe. Aí eu fiz as coisas aqui, sabe? Esse prato é caro, né? É isso, menina. Esse prato aí são caros. Aí como é pra economizar, aí como eu tô na teixeira, eu descer do ano, já puma a passagem, já vou pagando. Vai voltar, né, Lago? Vai voltar. Quanto é, Mãe? É 52, tá? Vamos passar esse aqui. É 52, tá? E da onde? Aí você vai fazer o fim, então ele me convidou, foi ele aqui que fez a presença. Ah, eu sei. Mas você vem pro... Mas eu tô falando, eu tô brincando, velho. Vem, vem. Tô brincando, se você faz pra vocês lá, o fórum, não, não sabe? Não, senhora. Não, quem sabe, Deus é. Porra, mas eu tô aqui, né? Agora, meu, vai mesmo, volta aí, rebata a igreja, não, 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 não. Não, 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 não Amém.